Música Estamos no Vale Sagrado Peruano Música Nosso caminho pelo vale saiu de Cusco de ônibus, já passamos pelos sítios de Cuenco, Tambomachai, Pisac e Ollantaytambo. Seguimos numa viagem de uma hora e meia de trem até Águas Calientes, rumo a nossa próxima parada, Machu Picchu. Música Estamos na pequena cidade de Águas Calientes, a 6 quilômetros de distância do nosso destino Montanha Acima. A cidade foi construída às margens do rio Urubamba. Bom pessoal, já estamos na fila para pegar o ônibus para Machu Picchu, que sai de 30 em 30 minutos. Mas uma dica, se você comprou o passeio Machu Picchu em Montanha, venha para cá cedo, porque a fila é quilométrica. Tem ônibus para todo mundo, mas aí vai ter que esperar um pouco na fila. A gente saiu quase que 10 para 6 da manhã do hostel, chegou aqui 6 horas. Queríamos pegar o ônibus das 6, porque tinha bastante demanda, mas encontramos com essa fila aqui. Encontramos essa fila, vamos pegar o ônibus, com certeza. Mas, claro, ainda tem o das 6 e meia para a gente chegar às 7, passeio Montanha mais Machu Picchu. Para chegar até Machu Picchu, percorremos de ônibus um caminho por entre as montanhas. Chegamos num dia nublado. Essas construções de pedra datam de antes da chegada dos espanhóis ao Peru, há mais de 500 anos. Mas as trilhas até aqui só foram descobertas em uma expedição de um norte-americano no começo do século passado. Aí, pessoal, finalmente estamos na cidade de Machu Picchu, aqui no Peru. Uma cidade foi descoberta apenas em 1911. Se tornou uma das 7 maravilhas do mundo moderno segundo a Unesco. A cidade estava escondida pelas árvores e todas essas estruturas intactas. Um grande mistério para ser resolvido ainda. A cidade perdida dos Incas está a 2.400 metros de altitude. E encanto turista pelo estado de preservação de tudo o que a gente vê por aqui. Estou aqui dentro de uma das habitações em Machu Picchu. Essa habitação bastante grande aqui seria um lugar de descanso para quem visitasse aqui a cidade. A área construída em Machu Picchu é de 530 metros de comprimento por 200 de largura. E inclui ao menos 172 construções. São estábulos para animais, oficinas, cozinhas e habitações e estruturas religiosas. E no meio desse cenário urbano, também aqui em Machu Picchu, tinha espaço para agricultura, que usava a técnica de terraço. Nesses degraus havia plantações para alimentar os moradores. Tudo construído aqui leva pedra unida com argamassa de barro e outras substâncias. Algumas habitações foram reconstruídas com telhados de palha para a gente ter uma ideia de como eram as casas na época do Império Inca. Um povo que vivia nas montanhas e tirava todo o proveito dela para se proteger de invasores. Um passeio dentro desse complexo é uma aventura até a montanha Huayna Picchu. Muitos turistas que têm fôlego fazem essa trilha quase uma hora de caminhada até as ruínas de templos religiosos. Muito bem pessoal, então depois de uns 30 minutos de escalada, chegamos às ruínas aqui. Uma trilha estreita, montanha acima, às vezes perigosa. E para a gente chegar até esses monumentos, tem que encarar uns obstáculos no meio do caminho. Mas o grande mistério ainda permanece. Para onde foram os moradores dessa cidade? Um lugar perfeito para quem gosta de aventura, com pitadas de história e de mistérios. Um lugar perfeito para quem gosta de aventura, com minutos. Um lugar perfeito para quem gosta de aventura, com pitadas de história e de mistério. Obrigado.